A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! E pergunto a vocês O que faz aquele tipo em cima de uma palete? Vai lá, perguntem! Pois bem, não sou o pai do rock português Quem me der Também não sou o pai dos gatos mal cheirinho Também não sou o gato, nem muito menos a mãe Dos filhos da luta Pois então o que é que eu sou? Sou o pai, isso sim O pai da Liga de Futebol Amador de Vila de Alco E é desse projeto que eu venho cá a falar hoje Liga de Futebol Amador de Vila de Alco Dei as rolas Um projeto onde não pagas para fazer aquilo que gostas É puramente amador Não há encargos Quer para clubes Para jogadores de futebol É um projeto que nasceu em 2003 Com seis clubes À volta de... Nessa altura, com seis clubes na periferia de Vila Real Foi-se alargando rapidamente Para... e abrange agora sete conselhos do distrito Portanto... No total, desde 2003 até agora Temos uma... Uma... Temos 30 clubes a participar desde essa altura Não há qualquer tipo de apoio Portanto... é um projeto financeiro Portanto... e vivo um bocado... Não é que eu venha para aqui de Vila Barba Não é essa a minha função Vivo do meu esforço Especialmente dos meus esforços Atualmente participam 300 atletas Ninguém paga nada com isso Há um bocadinho São verdadeiros jogadores de futebol Que jogam, portanto, por amor à camisola E eles jogam por amor à camisola Portanto... Porque eu também jogo por amor à camisola Porque a pessoa que está ali sou eu Mais menos tudo que hoje Eu faço tudo Portanto... eu organizo a Liga Portanto... eu treino no plantão Edita cartões, apanha bolas, marca campos Portanto... conduz as assembleias de clubes Convida novos clubes por aí fora Faz tudo parte 2 Responsável pela IGTV Filma, edita e publica vídeos no Youtube Blogs, demonstrando de blogs Publica conteúdos no Facebook Redige e publica artigos nos jornais locais Portanto... eu faço tudo 2 E bem, eu faço tudo 3 Também é aquele senhor que está ali Aparecido comigo Gera a publicação e muda comentários no blog 4.433 comentários até ao momento Suporta críticas dos jogadores, adeptos e dirigentes Que apenas querem ganhar E nem sempre valorizam o trabalho puramente amador Mas eu continuo Acabou, faz tudo Vem a Liga TV O que é que faz a Liga TV? Faz um público que faz as televisões Que acompanham as ligas de futebol Portanto... imagens dos melhores momentos de jogo Portanto... Cria programas amadoras mas com pivôs Com jornalistas Estão até a estudar multimédia Não está Acompanhamento Fala-se em entrevio A Liga nos jornais O que é que faz a Liga nos jornais? Desde as 2 minhas tiras Lá o acompanhamento que é Eu faço tudo que faz isso Copia Copia, copia portanto... Só muito rápido que isto vai passar rápido Todo o tempo em que eu copio das fichas dos jogos Os comentários Redige-se no computador e envio para os jornais Portanto... para publicar A Liga TV na web A Liga TV na web Portanto... Está alterado isto... Portanto... Não foi à censura Porque eu não permiti que alterassem Mas está alterado O que é a Liga TV na web? Em 2007 surge o Youtube A Liga TV no Youtube com os vídeos de jogos de futebol Em 2008 surge os blogs Através do conhecimento que eu tive na dutada Quando estudei teatros e artes problemativas Eu acabei de ter em 2008 Que a Liga TV e o blog Este é um aspecto do blog da Liga TV Da Liga de futebol Outro aspecto da Liga de futebol Blog em números Nós temos 76.619 visualizações de páginas E já há alguns pedidos de empresas Que querem roubar este texto Isto isto que é bom E querem colocar lá no endereço O blog do tipo deles Comentários são quase marital Como viram Também faço outra coisa Que é um blog para o clube Aqui é o giro que eu treino Alimento isto tudo também Com comentários Com convocatórios Com imagens de vídeos Estava também um aspecto Portanto E não me sobra tempo para trabalhar E outras coisas No Youtube No Youtube No Youtube Com a 190 vídeos publicados 339.619 visualizações Portanto Também tem o seu espaço Isto dá a gozo de fazer Porque existe muita gente a ver Há mais do aquilo que eu precisava E o que eu queria A Liga do Facebook Desde 2010 O site está muito foleiro Está fraquinho Mas não importa É a minha página pessoal Que eu coloco música E coloco mais futebol Tu és uma ternurinha É É o primo meu de Lisboa A Liga do Futuro Está a acabar O Alimento O Alimento é 3 horas O que se prevê O Norte O Chaves O Valpaz O Montalegre E outras O Mirandela também O Centro de Vilha Real E os Conselhos que lhe limitam E o Sul Estamos já ao pedido de Lamego Dois pedidos de Lamego Vamos também Passar isto ao Sul Vale a pena acreditar numa ideia Um passo cada vez E chegas lá E já agora Não ambiciones muito Quando tudo começa Deixa as coisas acontecer naturalmente Isto foi o que aconteceu comigo Portanto Eu nunca pensei que isto Crescesse o que está a crescer E vai crescer mais Porque nós Venha lá mais uma ideia Fundamental é Nesta altura É acreditar Eu peço à organização Se eu posso chutar umas bolas Chuta Não, não vou chutar Posso partir uma lanta Obrigado Boa noite